Olá, esse é o Davi mais perto de você e hoje nós temos a graça de receber o Padre Bruno. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você que nos acompanha nesse programa. Padre, muita gente conhece o Senhor, alguns talvez não, porque o Senhor ficou muito tempo longe de Cachara. Foram quantos anos? Sete anos. Sete anos, só na missão de Cuiabá. Só na missão de Cuiabá. Então, já falando, o Padre estava na missão de Cuiabá, da Canção Nova mesmo, a casa de missão da Canção Nova. E qual que era o seu trabalho lá, Padre? Então, durante esses sete anos, Deus foi dando a graça de nós trabalharmos com a oração. Eu era responsável de missão, né? E dentro da nossa missão, nós começamos a trabalhar nas orações com o povo. De maneira especial, nas campanhas de oração, que foram suscitadas ao longo do tempo, né? Onde Deus foi realmente fazendo com que a nossa fé se renovasse verdadeiramente e a graça acontecesse. E lá, na missão Mato Grosso, com as campanhas de oração, o Senhor me deu a inspiração do livro, né? Da maneira especial, da campanha dos sete mergulhos de Nama. Toda missa é missa, não existe diferença. Porém, nós somos sabedores que, no nosso tempo, o povo precisa de um direcionamento. Então, as campanhas de oração, elas surgiram para isso. Para dar um norte, para fazer com que as pessoas tivessem foco na oração. Saber aonde rezar, como rezar, o que pedir, saber esperar. E daí, as campanhas foram trazendo esse algo a mais. E aí, surgiu a campanha dos sete mergulhos de Nama, que foi uma das graças muito grandes da missão Canção Nova Mato Grosso. E, com a graça de Deus, esse livro de oração. É um livro pequeno, um livro de bolso, um livro que você lê em menos de duas horas, mas que você vai precisar exercitar diariamente. É um livro que já está disponível no Davi. E eu já estou recebendo testemunhos de pessoas que estão levando ele para os seus momentos de oração, ruminando as palavras aqui, porque é a palavra também de Deus para a nossa vida. E a graça está acontecendo. Então, não é um livro de eu pegar, ler uma vez, ah, li, aprendi uma historinha. É um livro de oração. É um livro de oração. É um livro de oração. Esse livro, ele saiu como o primeiro, mas dentro de um projeto, de uma coletânea. Uma coletânea para uma vida de oração. Então, esse é o primeiro, mas vai sair os outros. Aliança de Deus com o Seu Povo, A Chave de Davi, Os Sete Dons do Espírito Santo, que foi uma campanha maravilhosa. A Quebra das Morales, que foi a primeira campanha de oração. Então, eu peguei todas as campanhas de oração e fiz esses livros de bolso, esse sendo o primeiro dessa coleção. Uma coletânea para uma vida de oração. Porque a gente tem aprendido que todo aquele que ora em Deus é o recebidor. E é extra graça do Senhor. Padre, e assim, o Senhor, já acostumado a celebrar, a estar com o povo, foi fácil fazer essa transição? Ah, eu agora vou escrever. Vou pegar aquilo que Deus me inspirou? Ou foi relutante para o Senhor? Como é que foi? Foi natural? É um desafio. É um desafio. Porém, o que deu para mim uma certa facilidade é que todas as campanhas de oração que nós fizemos, existe um roteiro oracional ali. Eu preparo passagens bíblicas, eu escrevo. Então, traduzir em escrita para livro foi mais fácil, né? O que demorou mais eram as minhas funções. Porque, além de padre, na missão, eu era também um responsável de missão. Então, eu tinha que trabalhar e tinha que executar. E administrar toda a comunidade ali, né? É, aí foi o desafio. Mas o Senhor de volta agora, o Senhor vai ficar onde aqui em Cachoeira? Agora eu estou no Santuário do Pai dos Misericórios, estou na administração do Santuário, estarei em algumas missas celebrando para você. E como é esse tempo novo, em breve você vai ter também em suas mãos o DVD, orações em canção, uma bênção. Nós já temos a data para o lançamento, dia 20 de maio. Então, anota aí, 20 de maio, lançamento do DVD. Dentro do acampamento Livrai-nos do Mal, então é uma noite oracional. 20 de maio, eu, Padre Bruno, Luciano Antunes, André Alves, Rafael Rosa, Jarvis, nosso irmão da Canção Nova, estaremos levando com o Ministério de Música da Canção Nova da Missão Mato Grosso, que estará conosco aqui, celebrando e dando o lançamento do DVD, orações em canção. Esse também é mais um produto que vai ser lançado pela Canção Nova, já, já, então, dia 20 de maio, a partir do dia 20 de maio, você vai poder adquirir. Mas é fruto da experiência da missão de Cuiabá também, né, Padre? É fruto da oração. Eu tenho aprendido, realmente, a graça de uma vida de oração. Vida de oração, paz no coração. Então, eu sou muito grato a Deus pelos sete anos que Deus me concedeu na missão Mato Grosso. E voltando para a nossa sede da Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, eu quero poder colocar em prática. Eu só tenho nove anos de padre. Esse ano de 2017, eu faço dez anos de sacerdócio. Estou aprendendo a ser padre, mas quero viver. Neste ano mariano, nesse ano de 2017, meus dez anos de sacerdócio, o melhor possível, levando os produtos de evangelização e fazendo, realmente, a graça de Deus acontecer, que é Ele que faz, é Ele que tudo pode. E amém. E a gente, não rezando, não vivendo uma vida de oração, não tem como permanecer no mundo da mesma forma, né? Hoje, o mundo, ele é muito agressivo. Eu comentava, esses dias em casa, que as pessoas, hoje, de cinco anos para cá, não é assim, ah, vinte anos para cá, dez anos para cá. É um curto tempo, né? É muito diferente. O mundo, hoje, está muito agressivo. Então, nós precisamos ser combatentes na oração. Precisamos ser soldados de oração que oram, que rezam, né, padre? Eu termino dizendo assim, uma vez eu perguntei, irmão, ao padre, né, Monsenor Jonas, padre, nas minhas homilias, eu sempre falo de luta e das batalhas. Ele olhou para mim e falou, meu filho, se o seu sacerdócio for para falar apenas isso, você já está fazendo uma grande missão, tá? Porque nós vivemos um combate. Efésios 6 não é palavra escrita apenas, é palavra que tem que ser realmente ruminada, porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e as potestades desse mundo que lembram-nos. Por isso, temos que combater. E aí, a oração, as armas que Deus nos dá, nos ajuda a ir além, porque a nossa meta é o céu. Esse é uma das armas, esse livro, então, Sétima Irgulha de Arman, já está disponível. Já está disponível. Você pode, clicando aqui, já vai direcionado para a loja virtual, ou então também no porta-a-porta, através do call center também, 12-31-86-26-00, você pode adquirir. Mas esse é o primeiro, faça a experiência com esse primeiro, eu tenho certeza que quando forem saindo os outros, você não vai deixar de adquirir. Não, pai, vai ser uma bênção de Deus e eu, com certeza, experimentei uma graça e desejo para você que nos acompanhe agora, nesse programa, a graça de Deus sobre a sua mão. Eu aqui deixo a minha bênção e peço que, assim como na mão, precisou mergulhar sete vezes, mas recebeu a vitória que você também experimente, a sua vitória, a vitória de Deus em sua mão. Considera a bênção. Pode, por favor, Paulo. Que dê sobre você, sobre cada um de nós, a bênção do Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.